O torcedor mistense aposta nas mudanças na equipe para a Série C do Brasileirão. O clube completa 75 anos de fundação e quer retomar os tempos de glória. Época vivenciada por muitos que até hoje honram a camisa alvinegra. Além de homens, entre os fundadores tinham mulheres. Por isso o nome do clube, Misto. Eles reuniram o clube feminino. Ali que eles reuniam, ali fizeram a sua reunião e fizeram a homologação do Misto Esporte Clube. Porque o Misto, como todo mundo sabe, os mais antigos, pegava Getúlio Vargas, Fante Mariano e a Machado Dora. Então ali que faziam as suas reuniões e ali surgiu o Misto Esporte Clube. A ortografia da época, 1934, fez com que Misto fosse escrito com X. Um nome que foi campeão estadual 24 vezes. Em dia de festa, o jeito é ficar em casa. Para quem tem pouco tempo, apenas 10 dias para estreia, os 75 anos são comemorados no Dutrinha mesmo. E com o treino, Marcelo Vilar e seus reforços. Só gente que esteve com ele em times de São Paulo e Paraíba. No ano passado, o Misto ficou entre os 16 melhores que participaram da Série C. E depois de 7 dispensados agora, novos jogadores como Washington e Nonato ajudam a encarar os jogos deste brasileirão. A torcida comparece como se fosse jogo e aposta nas contratações. Pelo menos é que a gente está observando, é que está todo mundo convicto, um estudo positivo. E estamos acreditando sim que o Misto pode sim, esse ano, subir para a Série B. É o que nós esperamos. Montar uma base forte aí e o que vieram vão papar, né? É tudo nosso. Em dia de aniversário, acredite, até o Dom Bosquino vem dar parabéns. Eu falei que um dia nós ia encontrar, e encontremos. Vai encontrar, o Misto vai bater. O dia que pegar, não, vamos pegar o Misto. Vamos pegar não, é a parinha do Misto. Depois que o Iabana, aqui da região centro-oeste, acordou com o Misto, operário, e Dom Bosco tem que acordar também. Para nós ter time aqui como de São Paulo, de Rio e de Minas, viu? Aqui tem jogado bom. A gente não procura, mas aqui tem jogado muito bom. Bora, Dom Bosco! Bora, Misto!